Bastaram cinco minutos de vistoria para que os agentes de endemias encontrassem vários criadouros do mosquito Aedes aegypti no teto dos jazigos em garrafas pet, vasos de planta, todos com água parada e larvas A diretoria de vigilância em zoonoses optou para fazer essa vistoria no pós-finado por considerarmos ser mais efetivo porque agora a gente vai fazer a vistoria em todos os vasos todos os locais dos entes queridos aqui das pessoas que vieram fazer suas orações, suas homenagens justamente porque nós sabemos que no pós-feriado fica muita condição de proliferação do mosquito Aedes aegypti A gente tem que evitar porque nós estamos já em período de chuva esse período também abre uma disponibilidade muito grande de criadores para esse mosquito então nós precisamos evitar toda e qualquer coisa que possa utensílios que possam acumular água O combate ao mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika é feito durante o ano inteiro mas nessa época de chuva o trabalho é intensificado os dados da dengue aqui em Goiás este ano preocupam as autoridades De janeiro até agora, a capital registrou 58 mortes por dengue 400% a mais do que o que foi registrado no ano inteiro de 2023 quando 14 pessoas perderam a vida 21 mortes deste ano estão em investigação O número de casos notificados também aumentou saltou de 23 mil no ano passado para mais de 60 mil de janeiro a outubro deste ano um crescimento de 238% Essa ação será realizada em oito cemitérios públicos e privados aqui da capital durante toda essa semana Quem ainda vai visitar um ente querido precisa seguir algumas recomendações Entre elas, não trazer vasos de plantas com esse plástico em volta É que o material acaba acumulando a água da chuva e se tornando um criadouro potente do mosquito Aedes aegypti O que nós orientamos as pessoas é no sentido de trazer aqui as suas homenagens mas de forma que não possibilite o acúmulo de água porque nós sabemos que vem às vezes com plástico e esse plástico pode acumular a água Essa água servirá de criadouro para o mosquito Aedes aegypti que precisa necessariamente de água Então, se as flores não venham cobertas com plásticos não vai acumular água e consequentemente nós não teremos aí a presença do mosquito Aedes aegypti responsável por doenças muito sérias que inclusive podem levar a óbito Acesse o nosso site www.aedes aegypti.com